Pelo projeto, empresas e pesquisadores brasileiros terão maior facilidade para conseguir autorização para pesquisas. As empresas estrangeiras poderão obter o mesmo benefício, desde que vinculadas a entidades nacionais. Hoje é preciso uma autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Mas o processo pode levar vários meses e exige uma série de documentos. O governo alega que muitas empresas desistem de desenvolver seus produtos no Brasil, diante das dificuldades. Quem usa os recursos genéticos para benefício produtivo são as indústrias alimentícias, e aí agricultura e alimentação, como se fala, é um grande conjunto. As indústrias farmacêuticas, remédios e outras coisas parecidas. E as indústrias de cosméticos. Mas é preciso levar em conta ainda as comunidades tradicionais, que desenvolveram ao longo de gerações o conhecimento sobre o uso da biodiversidade brasileira. Por isso, a lei vai determinar também como repartir os benefícios do comércio de produtos derivados do patrimônio genético brasileiro. Para mim é fundamental que a gente dê voz às preocupações dos legítimos representantes das comunidades tradicionais. A base da cadeia produtiva começa com as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, as comunidades produtores de agricultura familiar. As pessoas precisam se manifestar dizendo se elas querem ou não repartir o conhecimento que é delas. Isso é natural. Eu posso querer ser contratado ou não por uma empresa, e ser pago ou não por essa empresa, de acordo com o meu interesse. E essas pessoas, essas comunidades precisam ter essa liberdade. Quatro audiências públicas foram realizadas antes da votação do projeto no Senado. Representantes do governo, da sociedade civil e dos setores produtivos foram ouvidos. Se hoje nós colhemos quase sete vezes mais proporcionalmente nas culturas do que colhemos há 40 anos atrás, isso tudo se deve, sim, ao acesso a recursos genéticos, a maior parte deles de centro de origem no exterior. Pesquisadores que têm uma excelente formação para o reconhecimento dessa biodiversidade estão fugindo desse assunto, estão trabalhando, inclusive, com a biodiversidade de outros países, porque não conseguem lidar com a legislação vigente atualmente. A falta de uma efetiva participação das populações detentoras de conhecimento tradicional, no sentido de outorga a essas populações o direito de decisão sobre o processo. Participar é uma coisa, mas ter direito de decisão decidir sobre o processo é outra. Digamos que vamos encontrar na Amazônia, ou no Brasil, a solução para o câncer, para todos. Empresas vão morrer de ganhar dinheiro aí. E lá, o índio, o da comunidade tradicional, que trouxe essa revelação, esse conhecimento, As comissões de meio ambiente, ciência e tecnologia, agricultura e assuntos econômicos já aprovaram a matéria, que recebeu emendas dos relatores. Mas falta ainda a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para a votação no plenário. Para que se tenha uma ideia, com essa lei antiga, 136 contratos foram assinados na busca de usar a biodiversidade brasileira. Só um com o indígena. E não tem sentido. As populações tradicionais da Amazônia precisam ganhar dinheiro com a biodiversidade. As empresas brasileiras precisam acreditar e apostar que o uso da biodiversidade de forma sustentável é um bom negócio. Para isso, nós precisamos aprovar essa lei.